O filho mais rico que existe é o filho que tem uma mãe que ora por ele. Estou aqui representando todas as mães que oram pelos seus filhos, que não desistem dos seus filhos. Você que é filho e filha tem uma riqueza tão grande que você desconhece. Uma riqueza chamada mãe. Mãe que ora pelos seus filhos. Que coisa maravilhosa! Eu me lembro que muitas vezes ao ir pregar a palavra, ir para missões, fazendo as malas para viajar e pregar com meu marido, eu via as minhas filhas perdidas no mundo. E ali eu orava, via os meus filhos perdidos no mundo. E eu orava e pedia a Deus e chorava dizendo, Senhor, eu vou pregar para filhos e filhas de mães que estão orando. Eu tenho certeza disso, o Senhor vai nos usar para eles. Mas eu gostaria muito, Senhor, que o Senhor fizesse na vida dos meus filhos também. Eu preciso que o Senhor os salve, os resgate, para glorificar o teu nome, para exaltar o teu nome, para bem dizer o teu nome, porque eu também quero ver os meus filhos na tua presença, Senhor. Está doendo eu ir pregar a palavra com os meus filhos lá no mundo. E Deus falava ao meu coração, filha, cuida dos meus que eu cuido dos seus, e pregar e ser meu discípulo e servo e filho é curar as feridas dos outros com a sua ainda sangrando. E eu entendi essa mensagem e fui pregar o Evangelho. Estou aqui também para trazer a conscientização dos filhos e filhas que têm seus pais, que oram pelas suas vidas enquanto vocês estão no mundo irresponsavelmente, vivendo dissolutamente. Não ouvem os conselhos dos pais, não ouvem os conselhos das mães, não estão preocupados, acham que nunca vão envelhecer. Quem não fica velho, morre novo. E eu prefiro, irmão, você já está com 44, já sou mãe, né? Sou mãe e sou avó também, já sou avó também. E eu prefiro, em nome de Jesus, e pretendo estar pregando até o último dia da minha vida. Que Deus me conceda saúde, que Deus conceda saúde a você que é mãe, que está orando, que Deus te conceda vigor, que Deus te conceda muita, 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 muita vida, vida longa. E abençoado, cheio de saúde, cheio de bênção na sua vida. E que você, mãe, que está orando pelos seus filhos, Deus vai atender a sua oração, Ele já recebeu. Ele já está agindo, e muito em breve você verá o resultado dos seus clamores, das suas lágrimas, das suas petições a Deus. Não desista de orar pelos seus filhos. Orem. E vocês, filhos, valorizem as suas mães. Valorizem as mães de vocês. Não fiquem alheios a tudo que está acontecendo, ao sofrimento que a sua mãe está passando. E tem filhos e filhas que, infelizmente, depois que os pais envelhecem, colocam os pais ainda no asilo. Deixam lá. Se a filha casa, talvez o marido não goste da mãe, do pai. Olha, eu não quero teu pai aqui, não quero a tua mãe aqui. Eles têm a coragem de colocar os pais para fora, em outros lugares, em abrigos, né? Manda para outros irmãos. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. É muita honra você cuidar do seu pai, da sua mãe, até o último dia de vida dele. Porque um dia você também vai envelhecer. E a Bíblia diz, não se engane, tudo que o homem plantar, isso também ele vai colher. Por isso, cuide dos seus pais, cuide da sua mãe, ainda que ela esteja velhinha, aí que você precisa cuidar mesmo, quando ela estiver velhinha, quando ela estiver dodói, quando ela estiver precisando mais dos seus cuidados, cuide daquela que um dia cuidou tanto de você, que orou tanto pela sua vida, que abençoou tanto a sua vida, que te amou, que te amamentou, que te carregou nove meses no ventre. E talvez você possa dizer nesse vídeo, missionária, a minha mãe não cuidou de mim. Eu fui abandonado por ela, ela me abandonou. Mas cuide dela, cuide da sua mãe, mesmo que ela tenha te abandonado, mesmo que ela tenha desprezado você, mesmo que ela tenha te rejeitado, é nobre, é agradável diante de Deus você fazer isso pela sua mãe. Cuidar dela até o último dia de vida dela, tá bom? Porque é o primeiro mandamento com promessa. Você já leu? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os dias sobre a terra. Quer ser bem-aventurado? Quer ter vida longa? Honra o seu pai e a sua mãe. Honra. Deus não está dizendo, se eles te honrarem, honra eles também, não. Deus está mandando você honrar, independente. Porque a gente, né, Jesus disse, se vocês amarem só quem amam vocês, qual é a diferença? E Jesus disse, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então, se a gente tem, né, essa disponibilidade, essa capacidade de amar, quem a gente não conhece, quem a gente não convive, vamos dizer assim, né, se a gente não, então, por amor, por mandamento de Deus, por conselho do Senhor, imagina só, se você vai ter dificuldade de amar a sua mãe, mesmo que ela tenha te maltratado, mesmo que ela tenha, é, feito coisas absurdas com você, o seu papel de cristão, de cristão, de homem e de mulher, é amar o seu pai e a sua mãe, não coloquem eles no asilo, não coloquem eles achando que eles vão ficar melhor longe de você, a alegria do pai e da mãe é estar junto dos seus filhos, tá bom? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu estou orando por esse filho, por esta filha, estou orando por esta mãe, que já está cansada, cansada, com os olhos do pai, cansado de chorar, de lamentar, meu pai querido, diante de ti, Senhor, mas eu peço ao Senhor, que o Senhor dê forças a esta amada, a este amado, em nome de Jesus, e que ela veja os seus filhos, Senhor, glorificando o teu nome, Pai, para que se cumpra a tua promessa, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa. Dia abençoado para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe.